4, vai chegando o 4, Quality State, Quality State no box, lá por fora, World, World, número 8, o Castor Maximus, aproximação para Love You, faltando apenas o Bunde do Tigrão, vai chegando o Bunde do Tigrão, vai chegando mais manso hoje, não, não esqueceu das estripulias que faz antes de alinhar, o histórico dele é vasto, vai chegando lá o Bunde do Tigrão, mais um passinho, refugou tentando empinar, nada, ele não quer nada com o box, agora foi melhor, fecha que ele fica, tudo pronto para a partida, é o nono páreo do programa, Bunde do Tigrão, Love You, atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa, Banknote tomou a primeira colocação, Boss of the Boss, passou para a segunda, um corpo inteiro, World, World em terceiro, Love You, em quarto, surf em quinto, Questor Maximus, há um corpo em sexto, em sétimo, o Bunde do Tigrão, próximo em último, vai o Quality State, próximo do penúltimo, e o Banknote, o Boss of the Boss, como se não houvesse amanhã, saíram brigando pela primeira colocação, Banknote, um corpo escasso, Boss of the Boss, em segundo, 3, 4, 5, World, World em terceiro, Love You, aparece em quarto, ganhando o terreno, lá por fora, avança Questor Maximus, os animais pisaram a seta dos 900, e o Banknote está aceso na frente, mantém um corpo, um de luz de vantagem, Boss of the Boss, agora mais recolhido em segundo, 4, 5, World em terceiro, Love You, já vai acionando em quarto, passaram pelos 800, Banknote ponteia um corpo de vantagem, lá por fora, Boss of the Boss, segundo, Love You, já vem da caça na terceira colocação, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, o Banknote mantém a ponta, mantém um corpo de vantagem, Boss of the Boss, avança por fora, avança Love You, cá por fora, Surfe Questor Maximus tentando descontar, pisaram a seta dos 400, o Love You avança por fora, o Banknote tem a ponta, mantém um corpo de vantagem, Love You insiste por fora, tenta a primeira juntamente com o Surfe, o Surfe avança por fora, tomou a segunda, avança por fora e tenta a primeira, o Surfe em frente às tribunas especiais, avança Love You, tem meio corpo de vantagem, o Surfe insiste por fora, eles vão se pegar, cabeça a cabeça, por dentro Love You, por fora Surfe, o Surfe vai sacando o cabeça, Love You vai voltando por dentro, emparelhados, cabeça a cabeça, o Surfe tem vantagem, cruzam a faixa final, 3 em primeiro, Surfe depois de Love You, Castor Maximus e os demais, vamos aguardar o placar, a meu ver, vitória do número 3, Surfe. E o WS Cardoso hein, tá voando rapaz, lá na curva eu tava comentando aqui com o Neto, o Surfe...